Sejam bem-vindos a mais um Vídeo Life, mano, e eu acho que todos os players deviam saber isso no Shino Life, mano. É, eu acho que esse CCO pra qualquer batalha, né, qualquer PvP que você vai tirar, porque é lógico, né, mano. Um dos golpes mais utilizados pra fugir é o Taijutsu Buddy Dodged, mano. E a maior fraqueza dele é esse ataque aqui, ou seja, bastante daniária. Funciona muito bem esse Choque Style aqui, Laser, que ele vai ficar seguindo o cara até no... Até no... Até o cara afundar de vez, mano. Ou, e depois, cara, é bom você usar um ataque em área, porque sabe lá em que direção o cara vai parar, mano. Então é bom você tá utilizando isso daí. Agora vamos fazer esse teste aqui, né, como vocês podem ver. Tá utilizando lá. E vou utilizar o Q depois da minha Genkai. Olha aí. Não escapa, cara. Não escapa. Me desculpa, mas não escapa, cara. Eu sei que o cara pode tentar fazer uma coisa, tentar esquivar, mas mesmo assim, cara, é muito chato você utilizar isso. Ao menos que o cara vá... Ao menos que o cara saiba que você vai utilizar esse ataque. Porque se o cara for utilizar o ataque de Ryuji, o ataque que vai pegar em você, cara, o cara vai ficar desviando. O cara vai ficar indo pra trás, pra frente, pra tudo quanto lugar, mano, vai te acertar, mano. Então é essa a tristeza, mano. Ou seja, o cara até pode tentar te pegar, mano. O cara até pode tentar te atacar, mano. Mas não vai conseguir, cara. Ao menos que o cara vá utilizar também ataque em área, mano. Que eu acho muito difícil, mano. Alguém tá utilizando ataque em área assim do nada, mano. Depois de um ataque desse daí, num counter. Geralmente o cara tá quebrado, o cara vai utilizar mais um combo, cara. Fixo. Mas se o cara for utilizar mesmo ataque em área, aí, ó. Aí, meus nobres. Aí, lascou de vez, cara. Ó, eu vou tentar utilizar aí o ataque aí. Tá, vamos lá. Ah, não. Calma lá, calma lá. Calma lá, foi um pouquinho errado, né. Ainda mais que ele é muito bom no cancelar Jutsu, cara. Ele pega, ele é muito bom em autododge contra a Ryuji, tá e Jutsu aí que vão utilizar. Os caras que ficam fugindo muito, mano. Ele é muito bom, cara. Porque ele alcança até uma distância bem legal. E ainda fica tentando acertar o cara, mano. Tentando, acerta bastante, mano. Vou ser bem sincero. No caso, eu vou tentar utilizar o do Madara aí, mano. Pra vocês verem. Ó. Calma lá que escapou. É que é meio complicado, cara, fazer tudo com a mão só, cara. Com a mão não, duas, né, no caso. É meio complicado, mas se você ficar seguindo bastante ele, cara, vai dar uma boa bugada no cara. E se ele conseguir, vai ser pouca coisa pra te acertar, você viu? Fica reduzido. Mas vamos tentar de novo, então, aí. Só mesmo pra... Que eu esqueci de apertar o quê? Também que é bem chatinho, mano, ficar desviando aí. Só cuida, cara. É que ele pode parar em cima das árvores, cara. Esse autododge aí. Não é tão... Não é tão ruim assim, não, mano. Eu recomendo bastante, tá utilizando. Ele que realmente é muito bom, cara. Aí. Cancelamos o ataque. Ou quase isso, né. É bem chatinho porque ele vai perder a mira, cara. É a hora que tá utilizando, mano. Fica um ataquezinho bem chatinho, mano. Só se o... Geralmente o cara vai ficar no chão, mano. Pra utilizar um ataque. Raramente eu acho que uma pessoa vai sair do chão. Trocar de ataque só mesmo pra vocês verem. Diversos ataques aí diferentes. Que eu acho que fica mais da hora aí. Vamos lá. Opa, quase cancelar aí o negócio. Só que o problema é a mira, cara. Ele vai ficar mexendo um pouco pro lado pro outro. E realmente, mano. Se você tirar a mão no mouse, tá lascado. Tá realmente muito lascado, cara. Só que o problema é a minha situação aqui, cara. Eu sou obrigado a tirar a mão no mouse, cara. Pra eu apertar a tecla. Calma lá. Vou tentar deixar o celular mais perto da onde eu tô usando aí. Calma lá. É bem complicado, cara. Eu vou fazer tudo com a mão só. Realmente. Eu não vou conseguir não, mano. Tá de novo, cara. Tá de novo. É no caso de usar o teclado e o celular ao mesmo tempo. Calma lá. Deixa eu voltar. A skill voltou? Voltou. Já voltou. Olha aí. Você viu? O ataque era pegar aqui pra... Na minha... Em mim, cara. Acabou desviando lá pro outro lado, mano. Pra você ver. Mesmo que o cara utilize o Taijutsu ou qualquer outro ataque, mano. O cara vai parar longe, mano. E aí a chance é sua se você tiver um ataque em área. Mesmo que o cara use o ataque em área assim, mano. Não vai pegar em você, mano. Ou qualquer outro Taijutsu aí. Vai dificultar muito a vida do cara. Então por isso... Por isso que eu digo. Com vários testes aqui, como vocês viram. Por isso que eu digo, mano. Realmente. Essa Genkai... Essa Genkai não. No caso, o Shiver. É um dos melhores elementos que a gente vai ter. E principalmente pra alterar... É... Esse tipo de... De moda aí. Que tem. Acho que se me dar Ryuji também é assim, não é? Então vamos lá. Eu vou lá buscar o moda da Ryuji. Eu sei que não dá... Não dá dano em si. Na hora que o cara tá com o counter lá, mano. Então, mano. É... Fica aí pra vocês, cara. Se vocês quiserem utilizar isso daí. Pra alterar o counter, né? Calterar o counter. É complicado, né? Calterar e esquiva. Eu não sei se do Bankai também funciona. Deixa eu ver se eu tenho o Bankai aqui. Acho que eu tenho. Só não sei se eu tenho o Padre, cara. Na outra conta. Não. Acho que não. Não. Eu não tenho, não. Então deixa, mano. É. Só toma cuidado, né, cara. Dependendo do counter, você vai... Você vai se lascar. Isso sim, mano. Então, muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Quem não deixa a conexão, se inscreve no canal. E é isso, mano. Falou, valeu. E fui. E aí